Eu acho que o assunto que a gente vai falar agora é um desafio eterno dos técnicos. Eu não falo só dos técnicos do Atlético, eu falo de maneira geral. Que é sempre estar buscando recuperar o jogador e naturalmente reforçar o seu elenco, né? Porque se tu leva em consideração o elenco do Flamengo, o elenco do Palmeiras, o elenco do Atlético Mineiro, o elenco do Inter, o elenco do Grêmio, sempre vai ter alguém abaixo que vai precisar ser recuperado. E, cara, existem milhões de motivos para o jogador estar abaixo do que ele realmente pode entregar, sabe? Tem questão física, tem questão pessoal da vida dele, tem questão de motivação, tem questão de esquema tático. Então, assim, não é um motivo só. Então, o desafio do treinador é interpretar que motivo é esse, é buscar que motivo é esse e, a partir desse motivo, tentar motivar ou encontrar um espaço ou deixar esse jogador mais confortável para que ele possa voltar a ter um grau de rendimento como já teve em outros momentos e que esse grau de rendimento ele proporcione um reforço, né? Porque se você está jogando com o time, jogando com o time, jogando com o time e esse cara, ele está abaixo, esse cara, ele está abaixo. A partir do momento que esse cara entra e colabora com o time que já está jogando, é um reforço. Então, nem sempre os reforços das equipes têm que vir de fora. Às vezes, os reforços internos, eles são a solução para muitos problemas. Me lembra muito a Copa do Brasil de 2019, né? Uma campanha vitoriosa do Atlético, uma campanha de título do Atlético e uma campanha que, no momento mais crucial da campanha como um todo, que foi na semifinal contra o Grêmio e era claramente um Atlético envelhecido, pouco competitivo por Lúcio e por Jonathan, o Thiago Nunes encontra o Cittadini Kelvin e dá mais pulmão para o Atlético, dá mais capacidade competitiva para o Atlético e o Atlético, ele consegue despontar. O Atlético, ele consegue virar aquele confronto contra o Grêmio e crescer bastante. Eu trouxe aqui alguns nomes numa enquete que eu fiz no Twitter, cara. O nome do Coelho, o nome do Thiago Andrade, o nome do Pablo e o nome do Willian e fiz a pergunta, né? Qual desses jogadores vocês acham que o Wesley consegue fazer render bem ainda em 2023? Nessa pegada, né? De recuperar e fazer esses caras virarem reforços para o Atlético. Você pode ter algum outro nome aí, mas os que me vieram à cabeça são esses, por exemplo. Você pode achar o Cirino, mas eu acho que o Cirino é uma peça mais irrecuperável do que essas. E, por exemplo, alguém pode falar do Romulo, mas eu acho que o Romulo precisa ser recuperado. O Romulo precisa estar saudável para jogar. Então, os nomes que me vieram à cabeça são realmente esses. Acho que, por exemplo, trazer um Madson pode fazer algum sentido, trazer um Matheus Felipe pode fazer algum sentido, mas eu foquei bem no ataque e agora é o debate, né? Qual desses jogadores o Wesley vai conseguir despontar? Qual desses jogadores o Wesley vai conseguir fazer serem melhores, serem potencializados, sabe? Então, a gente vai debater sobre isso. O Edio, o Pablo, o Thiago Andrade, o Willian, algum outro nome. Será que o Wesley tem esse poder? Será que o Wesley não tem esse poder? A gente vai debater, mas antes eu preciso lembrar que a gente é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Utiliza o código 3 pontos, me ajuda demais. E você ainda ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Beleza, rapaziada? E eu acho que o primeiro personagem que a gente precisa falar nessa conversa é o próprio Wesley Carvalho. Porque quando a gente fala em recuperar um jogador, eu acho que a gente precisa ter uma relação muito boa do treinador com esse jogador. Pro treinador ser um cara que, assim, tenha a intimidade, nem sei se intimidade, mas tenha liberdade pra chegar pra esse jogador e ter uma conversa com ele. Quando a gente fala de recuperação, a gente fala de diálogo, a gente fala de troca, sabe? E a troca do comando técnico, que não é simplesmente um escalador, um cara que define informação tática, mas um cara que entende de pessoas, é fundamental. Às vezes o jogador se fecha tanto que o treinador não se sente confortável nem pra chegar e ter essa troca. E o Wesley é um cara que tem uma relação muito boa com os jogadores. Isso é até uma informação de bastidores, né? O Wesley é um personagem que, assim, é quase que uma unanimidade no clube. Eu confesso que dificilmente eu lembro de um cara que seja tão querido por todos os setores que nem o Wesley Carvalho era, talvez o Paulo Autori. Assim, mas é um cara que tem esse diálogo simples, esse cara que fala a língua dos jogadores, já foi jogador, então conhece bastante o que incomoda o jogador, o que não incomoda, o que facilita a vida de um jogador, o que não facilita. Então, assim, pro Wesley, eu acho que é um desafio, mas eu acho que é um desafio facilitado pela bagagem que ele tem por já ter trabalhado na base. E lembra, cara, o Wesley potencializou, promoveu e fez serem jogadores melhores muita gente da base do Palmeiras que hoje o Palmeiras sente falta dessa questão da renovação, hoje o Palmeiras sente falta desses jogadores sendo promovidos, fazendo esse processo de transição da melhor maneira possível. Então, acho que esse espírito de liderança do Wesley é muito acima da média, acho que esse espírito de ser realmente um treinador não só excelente nas ideias, mas excelente na troca com os jogadores é fundamental, sabe? Então, acho que é meio caminho andado. Agora você tem o meio caminho também, que é a responsabilidade dos jogadores. Por exemplo, a gente trouxe dois nomes aqui que ficaram abaixo na votação que a gente fez no Twitter lá, e eu acho que são dois nomes que realmente estão abaixo. O primeiro é o Bigode, o segundo é o Thiago Andrade, né? O Thiago não cai nas graças da torcida, acho que é um jogador que tem até algumas qualidades e tal, mas acho que o Thiago Andrade, ele é um nome que vai deixar zero saudade, vai jogar pouco, tem questão de obrigação se ele bater um certo número de jogos, acho que também não agradou muito a comissão técnica, então, acho que vai ser muito difícil a gente ver uma reviravolta na temporada do Thiago Andrade, acho que, assim, o Atlético errou, o Atlético vai acertar em várias contratações, mas acho que no Thiago Andrade não tem muito mais o que dizer, parece ser realmente carta fora do baralho. O William, cara, eu acho que a gente precisa começar a questionar o porquê o William veio para o Atlético, acho que o William veio para o Atlético para fugir de toda a situação envolvendo a X-Land, o William veio para o Atlético para fugir de toda a situação envolvendo sua polêmica lá com o Gustavo Scarpa, e ele até foi bem, o gol no Atlético é importante, o gol contra o Inter é importante, só que cada desdobramento que tem nesse caso, parece que o William fica mais distante do William ideal, né? Então, assim, acho que a cabeça do William está em outro lugar, acho que a cabeça do William está pensando muito mais no caso onde ele é réu do que qualquer coisa. Então, assim, mesmo sendo experiente, mesmo já tendo jogado alguns bons jogos, eu tenho muitas dúvidas se o William vai conseguir dar essa volta por cima. Então, sobra mais para a gente falar sobre Pablo e Coelho, né? O Pablo, acho que foi bem essa temporada, mano. O Pablo já mostrou versatilidade, o Pablo foi nosso artilheiro no campeonato estadual, o Pablo, antes da lesão, estava quebrando um galho bem quebrado como meio campo, sabe? Um cara que, eu acho que ele tem uma concorrência injusta com o Vitor Roque, é muito difícil pensar que sem ser na gestão Filipão, o Pablo, ele vai ter algumas chances na disputa com o Vitor Roque, mas acho que o Pablo é um 13º, 14º jogador ali importante, pode atuar como esse jogador atrás do Vitor Roque, né? Jogando na famosa entrelinha, talvez entrando no lugar do Canob, talvez entrando no lugar do Bueno ali, e acho que é um jogador que, assim, é competitivo, mano. Se você pegar o nível de outros times reservas, reserva do Palmeiras, reserva do Galo, cara, o Pablo é mais ou menos do nível dos jogadores ali, um cara que pode fazer seus gols, um cara que pode ser criativo, um cara que tem limitações também, mas acho que a questão do Pablo não é nem ser recuperado pelo Wesley, o Pablo, que é importante a gente ressaltar que é um líder do vestiário, a questão do Pablo é ficar saudável também, acho que é um caso muito parecido com o do Romo. E já o Quede, o Quede é um caso engraçado, porque o Quede, ele erra bastante, né? Mas o Quede, o jogo dele é de erro e acerto. E eu acho que o Quede, ele tem sua cota de acerto, eu venho gostando dos últimos jogos do Quede, cara. Só que eu acho que ele errou tanto que ele vai precisar acertar num nível que eu não sei se ele vai conseguir acertar, que é fazendo muitos gols, dando muitas assistências. Mas se tu parar pra pensar, por exemplo, no Quede substituindo o Crist, eu acho que faz sentido esse movimento de puxar da ponta esquerda pra dentro, um cara que tem competitividade sem bola, um cara que tem um certo talento, tem drible. Sabe, o Quede, ele tem qualidade. Ah, ele erra no último passe, ele erra no momento de tomar a decisão certa, tudo bem. Eu acho que os jogadores erram em momentos cruciais e o Quede não é diferente disso. Mas, acho que o Quede, ele precisa de jogo, cara. Acho que o Quede, ele precisa de minutagem, acho que o Quede, ele precisa de sequência. mas eu tô longe de estar insatisfeito com reserva com ele, sabe? Acho que o Canobio tá realmente na frente dele, acho que não tem muito disputa nesse sentido, acho que o Crist está na frente dele, mas quando o Quede entra, por exemplo, contra o Corinthians, ele trouxe o jogo pra gente, acho que contra o São Paulo foi bem, quase fez um gol, contra o Botafogo no Brasileiro foi bem, contra o Bahia ele entrou bem. Então, assim, não é aquele bem que vai entrar e vai desequilibrar o jogo, mas é um bem que o jogo, ele continua acontecendo, finaliza uma bola aqui, e dá uma bola pro companheiro ali, então acho que essa cobrança ao nível do Quede a gente precisa entender se ele vai conseguir dar uma resposta como a gente imagina. Mas, pra ser um bom reserva, eu acho que o Wesley, ele pode ter essa conversa, pode potencializar o Quede sim, sabe? Então, é um desafio, como eu disse, de qualquer treinador, não vai ser diferente pra Wesley Carvalho, mas, acho que pode ser um desafio que traga boa recompensa, podemos dizer assim, sabe? Não é um desafio que vai ser, ah não, mas ele vai estar desafiado, não, vai ser um desafio, que ele vai ser desafiado, e ele, se conseguir alcançar esse mérito de recuperar esses jogadores, de fazer pelo menos Pablo e Coelho renderem muito bem, acho que, pô, o Atlético desponta com mais opções ofensivas numa reta final de temporada, onde a gente já ganha Vidal, onde a gente já ganha Zappelli, onde a gente já tem Roque, tem Canop, tem Christian, então, vai ser bem maneiro, o que mostra também a força do elenco do Atlético, porque em outras temporadas era Jaderson e Mingotti, né, agora já é Pablo e Coelho, o nível aumenta, a gente precisa ter certeza disso, rapaziada, forte abraço a nós. E aí